E olha, moradores do bairro Jupiá, em Três Lagoas, reclamam de esgoto transbordando a céu aberto ali no bairro. A Ana Cristina esteve por lá e mostra a situação que os moradores estavam enfrentando. Bom, e hoje nós estamos aqui no bairro Jupiá e nós vamos conversar com os moradores que estão enfrentando um problema bastante preocupante aqui, que é esgoto a céu aberto. Além do mau cheiro, os moradores têm que conviver com a sujeira aqui no local, bem em frente às suas residências. Água acumulada, desjetos passando bem aqui na frente da casa desses moradores. Vamos ouvir então esses moradores para a gente saber dessa situação. Seu Hélio Benito, senhor mora aqui há quanto tempo já e desde quando que está essa situação aqui? Oi, bom dia Ana, bom dia pessoal aí da TV. Muito obrigado por você estar na presença aqui no bairro Jupiá. Faz 90 dias que está acontecendo isso aqui, faz que eu comprei esse rancho aqui para mim ter uma tranquilidade, no final eu arrumei um maior problema na minha vida. É isso que você está vendo, esse lixo aqui. E vocês já chegaram a entrar em contato com a Sanissu, o que acontece aqui? É o esgoto que está transbordando? É o seguinte, isso aqui a água desce, aqui dá uma altura, olha lá o vizinho travou lá, agora essa água vai tomar conta aqui tudinho. É isso que acontece, na verdade a gente tem que fazer um bueiro aqui, jogar lá para o fundo do campo, que ela dá o escorrimento para cair para lá. Mas a Sanissu, você deve R$ 5,00 para ela cortar a água na mesma hora, para arrumar um problema desse aqui é uma vergonha. E aqui para entrar dentro das residências é um problema, né? A casa não para ali? Não aguento mais, agora eu acho que não vamos juntar o pessoal aqui, vamos começar a pescar aí, né? É, eu quero... Deu um braço do rio na frente da nossa casa agora. Vamos conversar com outros moradores aqui, outras moradoras, Ben, qual é o seu nome? Fátima. Ah, Fátima, a senhora mora há quanto tempo aqui? Eu estou morando com a minha filha aqui, já está com um ano, mas isso aqui, desde quando ela casou, tem esse problema aqui na porta da casa dela. Como que é manter a casa limpa? Só vive sujo e fedido ainda. A porta de casa, mal cheiro, tem o neném, ó. Ele nasceu com essa carninha aí na porta, muito tempo já. Já tem 11 anos de casamento dela e essa porta aí, deixa ele aí ter, dessa maneira. Vamos conversar aqui com outra moradora, Ben, seu nome? Eunice. Eunice, a senhora mora há quanto tempo aqui? Há 40 anos, aqui no bairro, e desde quando eu entendo por gente, é essa água podre aqui, ó. Às vezes a Senesul vem, às vezes não vem. Nós fomos na Câmara, já conversamos com o vereador e nada... Tem vizinho aí que já foi na Senesul e é uma carniça. A gente entra de carro em casa, suja tudo, é a maior carniça. Você quer ver, é meio-dia. No horário de meio-dia, não tem quem aguenta ficar aqui nessa frente. Olha, nós estamos aqui no momento, inclusive, o mau cheiro, né? A gente começa a sentir esse mau cheiro aqui, principalmente no período em que o sol começa a sair, como a moradora disse aqui no horário do almoço. A situação é complicada não só para os moradores que têm suas residências, mas para os estabelecimentos comerciais também. Tem estabelecimentos comerciais aqui, fica complicado, né, seu Hélio? Ó, uma panificadora aqui na frente, como que a pessoa, vemos com um pão com um lixo desse aqui na porta da padaria. Cadê a saúde que não vê isso também, não é verdade? Bom, exatamente. Nós vamos entrar em contato, inclusive, com o pessoal da Senesul, o gerente da Senesul, para a gente mostrar essa situação aqui no bairro, né? Já que os moradores acionaram a nossa reportagem. A gente vai pedir aqui para o nosso cinegrafista, né, o Max Silva, mostrar um pouco mais, Max, para a gente aqui desta situação. Olha só, gente, para vocês verem. Água parada, mau cheiro, é terrível a situação aqui com os moradores. Casa não para limpa, calçada não para limpa. No bairro Jupiá, que é um ponto turístico da cidade. É importante a gente ressaltar isso, principalmente aí aos finais de semana, feriado prolongado, muitas pessoas frequentam o bairro Jupiá. E olha a situação que encontra aqui no bairro, né? Quem vem ao bairro já dá de cara logo com esta situação, né? Bem na entrada do bairro, a principal rua do bairro Jupiá, que dá acesso aos restaurantes da beira do rio, está assim, gente, moradores reclamando já há meses desse esgoto transbordando aqui no bairro. Eu volto aos estúdios. Tá certo, Ana. E reclamam com razão, tem que reclamar. A situação que estava ali, eu aqui na TV estava sentindo um cheiro ruim que estava lá. Você viu água verde parada ali. Inclusive ontem mesmo a nossa equipe entrou em contato com o gerente regional da Sanessu, o Adilson Bahia, que no período da tarde enviou lá uma equipe ao bairro Jupiá para verificar o porquê o esgoto estava transbordando ali na rua. O problema foi detectado e foi resolvido. Está aí o problema, provavelmente possam ser esses canos aí, né, que estavam quebrados ali e estavam dando infiltração na rua. Agora, um bairro que é referência para Três Lagoas também, não pode ficar desse jeito, né, a tensão tem que ser redobrada lá. Mas queremos aqui agradecer a Sanessu, que atendendo o pedido dos moradores, esteve lá no bairro, né, também aqui da nossa equipe, esteve no bairro, e aí conseguiu resolver essa situação aí, tá bom?